Na hora, na hora do almoço, realmente a coisa esfria. Por exemplo, aqui no Terminal Padre Pelágio, tá bem tranquilo. Ontem eu fui no Terminal da Praça da Bíblia, também estava tranquilo na hora do almoço. Mas eu tô desde cedo na rua. Na parte da manhã, por exemplo, eu acompanhei a movimentação ali no Terminal da Praça A. E vou te contar, Luares, dizem que diminuiu, ou melhor, diminuiu a circulação de pessoas, é claro, por conta do decreto. Muitas partes aí do comércio estão fechadas, por isso diminuiu-se sim. Inclusive, a Rede Mob falou em nota que diminuiu-se 25% em certo dia dessa semana, com as medidas restritivas aí mais avançadas. Mas a situação, vou te contar, viu? O ônibus, por exemplo, tá parecendo aquela velha lata de sardinha cheia. Quando não deveria, porque como diminuiu o número de pessoas, se tivesse continuado o número de ônibus, com certeza teria menos gente. Não foi o que eu percebi, principalmente no Eixanguera. Hoje eu andei de Eixão, relembrei os velhos tempos quando eu andava no Eixanguera. E vou te contar, Luares, me arrisquei. Mas me arrisquei conscientemente, porque a gente precisa passar e mostrar o que o cidadão, milhões, milhares de trabalhadores passam todos os dias. Então, Luares, já já eu volto para te dar mais detalhes e contar tudo o que eu acompanhei hoje. Luares. Obrigado, Branquinho. Branquinho, e outra coisa, o aplicativo que fala aí dos horários, isso prova que os ônibus não estão circulando na mesma quantidade informada pelas empresas. Porque lá no aplicativo, fala tal hora, tantos minutos, vai passar um ônibus. O pessoal fica lá. Faz até um teste aí, Branquinho, depois você me conta se realmente as troças estão funcionando ou não. Porque eu acho que não está funcionando de jeito nenhum. Luares. Oi. Atrasos de até 50 minutos. Uma moça hoje me falou que teve um atraso do horário que fala lá no aplicativo para o horário que a linha dela realmente passou de 50 minutos. Aí a pessoa já chega atrasada. Ela é diarista, chega atrasada no serviço. O ônibus cheio, quem pega todo mundo daquele horário ali e mais do horário para frente. Ou seja, a situação está bem complicada.